Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô aí, ó, mudando minhas couves. Já estão passando da hora, ó. Gente, dois canteiros aí que eu vou colocar pra mudar as couves, foi mais linda. Porque elas estão, ó, tão crocantes, sabe? Aí, ó, já tô colocando aí. Ó, a terra tá fofinha, muitos dias que eu tô preparando essa terra, sabe? Tem esterco de galinha, esterco de gado, tem folhas, né, que elas se decompõem e ficam um esterco muito bom. E aí, ó. Gente, vocês estão gostando dos meus vídeos, meus amores? Falem aí, comentem, colocam glória a Deus, colocam boa tarde, um bom dia. Olha os matos que eu tirei de furo de couve, joguei pras galinhas. Aí, gente, ó, vou molhar aí, ó. Molhando, ainda tem mudinhas aí, ainda sobrou mudinhas. Olha aí, molhando as mudinhas que eu mudei. Estão bonitas? As formigas estavam cortando, gente, também. Aí, eu coloquei barragem nas outras que sobrou, né? Olha, essas aí estão cortadas das formigas. Mas elas vão estar bonitas, em nome de Jesus. Então, gente, comentem, compartilhem nos meus vídeos. Vai ajudar no engajamento, tá bom? Jesus abençoou vocês. Aí, meu cantei de tomate, gente, não tá prestando, vou ter que arrancar tudo. Aí, são mudinhas de cebola, aquela grande, e de pimenta. Olha o pepino. Aí, molhei mais as mudinhas, gente, ó. Estão muito lindas. Cheiro grande, fiquem com Deus. Deus é...